No dia 4 de novembro e no dia 11 de novembro serão aplicadas no Brasil inteiro as provas do Enem. E aí, você que vai fazer a prova me conta uma coisa. Você já se preparou para as questões de filosofia? Não? Eu posso te ajudar. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon. Eu sou o Bruno Nebo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. Essa semana a gente começa aqui no canal uma série nova de vídeos. Eu decidi ajudar você que está se preparando para o Enem a estudar para as questões próprias de filosofia. Como é que vai acontecer isso? Semanalmente vai sair aqui no canal um vídeo que vai te ajudar a pensar por que é importante estudar, que matéria que cai, quais são os principais filósofos, o tipo de questão que é abordada, quais são os temas filosóficos que aparecem por lá. E também nós vamos conversar sobre como se preparar para esse dia tão importante para você. Paralelo a isso, nós vamos fazer lá no Instagram do canal, arroba Bruno Luftballoon, uma preparação de exercícios, uma espécie de simulado diário de questões que podem aparecer lá na sua prova. Então lá vai funcionar assim. Pela manhã eu vou postar uma questão e à noite, numa live, eu resolvo ela com vocês. Tá? Tirando dúvidas e tudo mais. E aqui no canal, semanalmente, um conteúdo novo para te ajudar a fazer bem tranquilamente a prova de filosofia. Muitas pessoas podem estar se perguntando por que também eu não vou trabalhar questões de sociologia. Eu fiz uma escolha, tá gente? Eu vou estar me dedicando especialmente à filosofia, porque é a área que eu mais domino. E em segundo lugar, por quê? Eu quero fazer um conteúdo para vocês de qualidade, eu quero me aprofundar, eu quero oferecer roteiros, eu quero oferecer resoluções. E se eu basear nas duas áreas, eu vou estar me perdendo no meio de tudo isso e você também. Então aqui você vai encontrar o melhor para o Enem de filosofia, ok? Quem sabe o ano que vem, assim, a gente não faz uma série que envolva as duas disciplinas. Bom, muita gente me pergunta por que então eu devo estudar filosofia para o Enem, já que me parece ser uma área que é menos valorizada do que as outras na prova, ou aparece menos questões do que as outras questões na prova. Eu vou te dar alguns motivos para isso hoje. Se eu fosse conversar com vocês sobre, por exemplo, o quanto que a filosofia é importante para a vida, eu teria muitos, mas muitos motivos. Inclusive, eu defendi há pouco tempo aqui no canal a continuidade do estudo de filosofia no Ensino Médio. E lá eu ofereço mais argumentos em relação a esse problema. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui em cima um card sobre esse vídeo. Mas, no vídeo de hoje eu quero oferecer quatro motivos muito claros para você não deixar de lado a disciplina de filosofia nos seus estudos para o Enem. Primeiro, vai cair no Enem, é óbvio. Se você tem certeza que vai estar numa prova, uma matéria, e você negligenciar essa matéria, você vai estar se sabotando. Mas não vai estar no Enem só de qualquer maneira. Tem se demonstrado nos últimos anos, e num vídeo próximo eu vou mostrar para vocês isso quantitativamente, em número de questões e tudo mais, que a prova de ciências humanas é um terço de filosofia e sociologia. Então, ali vai uma base somente de filosofia de nove a doze questões, e outras que você pode ser ajudado por conceitos e por estudos filosóficos podem alcançar até o número de dezoito questões. Você não vai jogar esse número de questões fora, já que todo ponto vale a pena para você, não é mesmo? O segundo motivo é baseado no que eu acabei de dizer. Se você se prestar a estudar a filosofia, esses pontos que você estava meio que deixando de lado, podem ajudar você no ranqueamento no Enem. Ou seja, se você queria aquele curso naquela universidade específica, você pode perder esse curso se você deixar algumas questões para trás. Então, talvez a sua margem de entrar ou não entrar naquele curso seja resolvida somente com essas questões que você vai ganhar na matéria de filosofia do Enem. E ela será o diferencial entre você que estudou e muita gente, e eu sei que isso acontece, uma grande parte das pessoas que não estuda filosofia para o Enem. Você vai estar à frente delas já aí. Terceiro motivo. A prova do Enem, ela é toda interdisciplinar. Ou seja, aparecem várias questões que exigem não somente o conteúdo daquela matéria específica, como a filosofia, por exemplo, mas que exige sociologia, história, geografia. Assim também funciona da maneira reversa. Várias questões de história, geografia, sociologia, vão pedir para você alguns conceitos de filosofia. E se você estuda filosofia, você também está estudando para outras questões de outras áreas. Então você está preparando não só para um tipo de questão, mas também para outras. Sem contar aqui que outros teóricos, matemáticos, físicos, biólogos, químicos, têm na sua base de teoria a filosofia. E por isso você também pode conhecer um pouco mais sobre eles. E o quarto motivo que também é bem importante. Você estudando filosofia, praticando a área da filosofia nos seus estudos, você pode também se ajudar na redação, que é 50% da sua pontuação. Por que vai se ajudar na redação? Porque ali você vai usar argumentos, você vai usar uma progressão de pensamento, e você também pode citar na sua redação pensadores, filósofos, que versaram sobre algum tema bem específico, ou até mesmo temas que são tangenciais àquele que foi cobrado na redação desse ano. Quando você coloca essa base teórica na sua redação, ela aumenta muito de qualidade, e pode assim também propulsionar a sua nota para mais perto do seu objetivo, que é passar naquele curso, naquela universidade dos seus sonhos. Sem contar, gente, que depois que você entrar na universidade, se você já estudou um pouco de filosofia aqui fora, você vai poder usar em vários momentos, principalmente se você for se enveredar pelas áreas humanas. E aí eu te dou muita certeza que você vai usar a filosofia. Eu falo isso para os meus alunos. Não foge da filosofia, porque uma hora ou outra você vai precisar dela, seja numa disciplina, seja numa introdução de alguma matéria, ou até mesmo quando você for fazer o seu TCC, você vai precisar usar alguma coisa que seja mais teórica para fundamentar a sua decisão, a sua defesa ali. E aí, se você já andou pelo terreno da filosofia, vai ficar muito mais fácil. Uma amiga minha, por exemplo, da área de química, teve que estudar filosofia para fazer o TCC dela. Olha, não dá para fugir não, viu? Vamos começar agora? Eu te convido a voltar no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre os principais temas, autores e abordagens filosóficas que caem no Enem de acordo com todas as provas desde 1999. Eu fiz um apanhado e a gente vai conversar na próxima. Te espero. Até lá.